Passe por baixo, tenta o Vasco partir para o contra-ataque, o árbitro marca, falta! E é o segundo cartão amarelo do Bruno Gomes, está em expulso de campo com 5 minutos de jogo, Bruno! As mãos do rosto do Bruno Gomes, uma pisada! Com a gente na central da Pituange, salve o Espírito! E falava né PC, toma cuidado Bruno, olha como ele sai chorando, é claro, seria muito importante a permanência. A imagem que nós vemos é de alguém que emocionalmente está completamente...